Música Bum! Ha! Sargento Raquel967, eu não assisti ninguém sem saber que eu ia aparecer, ou não. Bom, vocês viram essa imagem, hein? Se não viram, eu vou me tirar da tela. Ó, é o mapa do Brasil, tá vendo? Bem ali, no meio do universo. É, isso não é verdade. É, o Brasil não fica no meio do universo. E por que eu tô falando isso? Essa semana, saiu Games with Gold. No finalzinho da semana passada, saiu Game Pass. Saiu PSN, e aí começa o mimimi, o chora-chora, porque o jogo é caro, porque eu pago PSN, porque eu pago live, porque eu tenho direito, porque eu sou consumidor, eu pago, e por que o isso, e por que... Para! Para. Primeira coisa. Você não é nada. Tenta entender aqui, ó, ó. Olhou aí atrás, ó, viu? Você não é nada. Esse troço aí é o universo, cara. Você é o subtreco do subtroço. Você não é ninguém. Um. Nem como consumidor, para a Microsoft, porque você é um em milhões. Nem como voz ativa, porque provavelmente você não movimenta milhões de pessoas com a sua opinião. Eu falo milhões. E não é aquele milhão de pessoas que você diz assim, Mas eu tenho milhões de seguidores no meu canal do YouTube, ó. Eu tenho milhões de seguidores no meu Twitter. E quantos dão like nos seus views? E quantos dos seus views que nego tem lá nos seus canais passam de dois segundos? Passam de dez segundos. Chegam na metade do vídeo. Esses são os caras que te seguem mesmo, tá? Então, pede para aparecer. Pede alguém de um canal se ele mostra essas estatísticas lá. Sempre. Não mostra, não. A maioria... Mano, rala peito no terceiro... Nem nos vinte segundos de vídeo, o cara, ó. Rala. Mas deixa eu falar para vocês por que eu estou falando isso. Entendam bem. Para começar. Tá? O que você gostaria de ganhar? Não interessa. Como eu já falei para você, isso não é para você. Isso é para todo mundo. São para todos os jogadores. Para todos os assinantes. Não é para você. Ninguém está pensando e querendo saber o que você quer. Tanto quanto eu. Porque, para mim, tá? Esse mês sairia no Games With Gold o Força Horizon 2, porque eu não tenho. Eu joguei no Xbox 360, não joguei no One. Então, eu queria. Sairia o Project Car 2. Olha só que legal. Sairiam mais dois jogos de carro do 360. E eu estaria feliz para caramba com um monte de jogos de carro. Olha só. Sair só jogos que eu gosto e que eu não tenho. Eu acharia lindo. Acharia maravilhoso. Saiu um Call of Duty Infinity Warfare. Olha que beleza. Eu não tenho. É um jogo bom. É um jogo quase novo. É um jogo quase novo. Seria perfeito para mim. Mas eu não sou o centro do universo. Esse produto não é feito para mim. Então, entendam uma coisa. Tá? Ninguém está nem aí para o que você acha. Tá? Botou isso na sua cabeça? Então, comece a pensar nos outros. Comece a pensar na maioria. Comece a pensar no que o grande público merece com isso. É a mesma coisa do Game Pass. Mas ele não é feito para você. Ele é feito para um monte de gente. Para um monte de gente que está comprando hoje o seu primeiro Xbox. Não teve o primeirão, não teve o 360. Às vezes não teve nem o FAT do One. Só comprou um S. Ou comprou um X. Um X. Esse é o cara que vai assinar Game Pass. Vai ser um cara como eu, que tive 360, mas não tive um monte de jogo. E que estou lá com um monte de jogo para podendo jogar. Porque eles estão lá. E eu poderia jogar eles. Ah, mas eu já tenho todos os jogos. Não assina. Você não é obrigado a assinar nada. Não te interessa? Passou. Gente, existe um monte de coisa que está aí. No mercado que eu não gosto. Música sertaneja. Forra. Aquelas baladas de bumbo. Que eles chamam de pagode universitário. Essa porra de universitário. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Enche o saco. Tudo. Se você pegar. Pegar a música do... Sei lá. Deixa eu lembrar aqui. Augusto. De um cara Augusto. Não sei o que. Que tocava as músicas velhas. Lá na década de 80. Né? Cara, ele... Um monte de balada. Sabe aquelas músicas românticas? Que muita gente chama de prega. Pega aquelas músicas todas. Põe um bumbo no fundo. Tum. 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 E vira. A música do cara vira. Não. Fez com o Será. Do Legião Urbana. Virou pagode. Por que que não pode? Mas é isso. Não é samba. É aquilo. Não é forró. É isso. É uma balada. Tum. Zabumba. É uma balada. Tum. Bumbo. É uma balada. Tum. Sanfona. Tá? Eu tô resfriado pra caramba. Eu tô aqui já de saco cheio. Com maior vontade. Eu não queria até nem gravar. Tão irritado que eu fico com essas porcarias. Mas vocês ficam aí. Que saco. Cresce. Porra. Quantos anos você tem? Quinze. Por que um moleque de dez anos que vira pra mim e fala. É nem gasto e joga. Só joga porcaria. Eu olho pra cara dele e falo assim. Você já jogou? Ele vai falar. Não joga, porra. Tu não pagou a live? Tu já não pagou por eles? Porque eles não são de graça. Eles são pagos. Você pagou pra receber. Você tem esse direito. De recebê-los. Não de escolhê-los. Por que se fosse pra escolher. Eles fariam assim. Olha. Durante o mês de junho. Nós vamos botar uma lista de cinquenta jogos. E você escolhe quatro pra baixar. Aí você teria direito à escolha. Mas não é teu direito de escolha. São os quatro jogos. Que por acordos comerciais. Não pense que isso é de graça. São dados pra você. Tanto na PSN. Quanto na live. Quanto no Twitch Prime. Twitch Prime? Sargento. Por que é Twitch Prime? Olha lá. Tá lá no Nós Nerds. Entra lá no Nós Nerds. Vai ler. Tá lá o Twitch Prime. Eles dão jogos por mês de graça. Agora também. Assinatura Prime do Twitch. E o que você tá fazendo? Reclamando. Você tá reclamando de uma coisa que você tá ganhando. Tem um velho deitado que fala. Cavalo dente no cio... Cavalo dente no cio... Cavalo dado no cioio dente. Mas cara, porra, é dado. Você não tem o que reclamar. Se não te agrada, não baixe o jogo. Se nenhum dos jogos dos últimos seis meses te agradou, para de assinar. Ah, mas se eu parar de assinar, eu não jogo online. Então joga online e para de encher a porra do saco. Porque ninguém tá nem aí pra tua opinião. A não ser que você queira aparecer. Porque a maioria me parece querer. Ah, olha, olha. Eu jogo isso no lixo. O jogo é um lixo. Olha, vou em toda quanta post que fala de jogo do mês, só pra falar que é um lixo. Pra aparecer. Deve ser. Pra fazer o quê? Porque ninguém tá nem aí, cara. Se você gosta ou não. Cresce. Aprende. Esse jogo é dado pra você jogar, caso você tenha ou não. Se você tem, você baixa. Não tem, baixa. Se tem, não baixa. E não reclama. Porque alguém não tem. Esse mês, eu não tenho nenhum dos quatro. Olha, que legal. Mês passado. Né? Eu não tinha. Mês retrasado, deram Assassin's Creed, Syndicate. Eu comprei. No lançamento. Fiz pré-compra do jogo. Completo. Full. Com direito a passe de temporada. Vocês me viram reclamando? Não. Por quê? Porque o jogo é bom. Ah, mas eu tenho. Que porcaria de mês lixo. Eu já tenho no jogo. Cresce. Pelo amor de Deus. Para de reclamar das coisas. Não é pra você como não é pro Brasil. Tá? Ah, é caro. Eu pago muito caro. Você paga 60... Menos de 60 dólares. Para um americano é muito barato. Para a gente é caro. Mas eu não tenho culpa se a gente mora no Brasil. Se você nasceu aqui, a culpa não é minha. A culpa é do teu pai que te teve nessa terra. A culpa é da tua mãe que teve você aqui no Brasil. Porque eles não moravam lá. Porque eles não se mudaram para os Estados Unidos para você nascer americano. Ou para você nascer no Japão. A culpa não é minha não. A culpa é sua. Pô, quer dizer, a culpa é da sua família, não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Para de encher o saco. Aceita a vida como ela é. Ela é injusta. Você nasceu no Brasil. O Brasil não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. Então para de mimimi, de chororô. Isso enche o saco. Agora, eu vou dizer mais. Enche mais o saco ainda. De quem posta uma notícia. De quem posta lá a fotinha do jogo do mês. Pô, louco para contribuir com a comunidade que ele está. Com o grupo do Facebook que ele está. Aí veio o Mala. Eu me investei. Só jogo lixo. Por quê? Eu já joguei todos. Ah, quer dizer, você já jogou. O jogo era bom. Quando você não tinha, você comprou. E você jogou. Agora que você já tem. E ele está sendo dado para pessoas que não têm. Olha você aí que não é o centro do mundo. Aí você está reclamando. Cara, tu é muito chato. Chato. Pra cacete. Tu parece criança de seis anos de idade. Ai, ai, ai. Ele ganhou o judeu. Ele ganhou o judeu. Vamos lá, vamos lá. Cresce. Cresce. Vire homem, cacete. Para de reclamar de coisa que não tem sentido. Cresce. Beijo para você que vai crescer. Eu assim espero e rezo por isso. Tá? E faz aquelas coisas do YouTube. Se der deslike, ó. Estou nem aí para vocês. Vocês nem de saco mesmo. É um bando de chato. Mas se quiser, dá like. Se quiser, assina. Se quiser, faz tudo. Fui. Tchau. 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 Tchau.